E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje vai ser de mitoses galera, mitoses! Pra quem não conhece o jogo mitoses, inicialmente era um jogo pra IOS e Android, inclusive vocês podem ver aqui no cantinho superior aqui, está disponível na App Store e no Google Play, pra quem quiser jogar aí pelo seu celular ou tablet também, pode jogar aqui pela Steam, é gratuito, tá? E ele é muito parecido, ou muito igual, ao Agario, né? Vocês adoram o Agario, eu sei que gostam bastante, muita gente me pede pra trazer Agario, mas eu, sei lá, eu não tenho muito tempo pra ficar jogando Agario e tal, e jogar Agario sozinho também é muito ruim. E eu fiquei sabendo do mitoses, vim aqui conhecer pra ver como é que é e tal, dizem que é muito difícil, muito mesmo, e eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do jogo, depois a gente vai jogar um pouquinho a partida aí, mas eu acredito que eu não vou sobreviver muito tempo, tá? E quem tiver o jogo aí na Steam, quem me tiver na Steam, né? Podemos marcar aí de fazer uma equipe e jogar, tentar jogar juntos aí, matar todo mundo e comer todo mundo. Bom, vamos falar do jogo, o mitoses, ele tem modo de jogo, tá? Então, esta é a diferença entre o mitoses e o Agario, ele tem free for all, equipe, tá? Equipe aleatória, captura e a bandeira, e guerra de clãs, tá? A gente pode procurar um clã pra se juntar, ou criar o nosso próprio clã. Eu vou criar um clã mais pra frente, quem sabe eu traga mais vídeos de mitoses se vocês curtirem, é claro. E eu só vou saber se vocês curtiram realmente, se vocês deixarem aquele like maroto e fazerem comentários a respeito desse jogo, se vocês conhecem o jogo, se vocês já jogaram, tá? E o que vocês acham do jogo, tá bom? E vamos jogar o free for all mesmo, né? Basicamente. Outras coisas que nós temos aqui, temos três botões aqui, um deles é pra desativar o áudio, né? A música. Eu desativei pra não ter problema com o copyright no YouTube. Outro botãozinho que eu tenho aqui, é o de configurações, tá? Então, temos aqui algumas configurações que podem ser alteradas. Servidor, resolução, é, não sei o que e tal. Vocês podem ver depois aí, né? No jogo de vocês. E esse aqui, eu não sei o que é, muito bem. Deixa eu ver. Ah, abre a Steam. É estranho. Abre a Steam isso daqui, tá? Então, outra coisa que temos aqui, são coisas que nós podemos comprar, porque conforme a gente vai jogando, a gente vai ganhando essas moedinhas aqui. E porque eu me cadastrei, tá? Criei um usuário e também compartilhei no Facebook, né? Eu ganhei 100 moedinhas. E com essas 100 moedinhas, eu gastei aqui algumas pra comprar essa armadura, tá? Então, você vai clicando aqui, você tem essas opções de clicar aqui e ir na loja comprar coisinhas, tá? Então, temos capacetes, armas, botas, armaduras, escudos, joias, né? Que vocês vão adicionando à sua célula, pra deixar ela bem mais forte. No momento, eu coloquei apenas essa armadurinha aqui, que vai dar mais 1% de velocidade e mais 1% de resistência a vírus. E, então, bora lá tentar jogar esse free for all maluco aqui. Olha lá, é bem parecido com o agário. Mesmo isso, as células, os DNAs, né? No caso, são esses pontinhos aqui, ó. A gente vai comendo o DNA pra crescer a nossa célula. E tem que tomar cuidado, como no agário também, pra não ser comido aí pelas células maiores. Então, a gente tem que ir comendo esses DNAzinhos aqui. O que eu reparei aqui é que ele não laga que nem o agário. Pelo menos comigo, o agário laga pra caramba. E é complicado jogar, né? Então, por enquanto, eu tô de boa. Parece que a turminha tá toda lá pra baixo. Ih, já tá vindo um carinha lá. Ele tá doido atrás de mim. E eu preciso... Eu preciso fugir. Eu tô... Tô correndo perigo já. E eu tô ficando nervosa. Quando eu fico nervosa, eu começo a gaguejar já. Olha, gente. Não reparem aí o barulhão do fundo, porque eu moro no térreo. E eu moro numa avenida bem movimentada. E fica passando esses carros malucos aí. Com esses escapamentos malucos. Aquele negócio lá é um vírus, né? Igual no agário também. Tem aqueles negocinho verde, né? Isso é um vírus. E a gente pode usar eles pra atrair os outros caras, né? As outras células pra elas se ferrarem aqui no vírus. Só que nós não podemos chegar muito perto desse vírus, senão a gente se ferra, né? Aqui também tem a possibilidade de se dividir. Então, você vai dar duas vezes o espaço, parece. Aí você se divide. Coisa assim. E aí... Tem as opções ali, né? Pressione shift para andar devagar. Olha só. Tem umas opções diferentes aí. Até então tá tranquilo aqui. Comendo aqui bastante. Com medo de me contaminar com o vírus. Vamos passar pela bordinha. E eu gostaria muito de poder jogar com vocês também, tá? Então, a gente podia fazer um clã bem legal aqui. E tentar dominar o jogo. Né? Então, já deixa aí de antemão aí o convite. Ih, caraca. Olha, eu tô grandinha. Acho que já dava pra até comer esses carinha aqui. Opa! Comi um pela primeira vez. Tô em sexto lugar. Tô ficando grandinha. Moedinhas! Aparecem moedinhas no meio do caminho pra gente coletar. Que massa! Ó, vamos lá. Vamos tentar comer. Ai, não. Não quero ser comida. Esse carinha aqui tá menor que eu. Mas, ele tá ficando grandão e tá difícil de comer. E o grandão vai querer me comer agora. Meu Deus do céu, eu tenho que fugir. Ah, não. Eu não posso ser comida. Não posso. Moedinha! Muito bem. Consegui mais dinheirinho pra gente comprar coisas pra nossa... Agora, deixar a gente forte, né? A gente vai na loja depois, compra coisinhas lá. Isso é muito legal. Eu espero que vocês curtam esse jogo aí. Depois me digam o que vocês acharam. E comi mais um aqui. Que se entregou a mim, né? Ele realmente se entregou. Então, vem cá, carinha. Não. Ele tá querendo me levar pra lá, ó. Pro vírus, que é pra eu me ferrar. Mas eu não vou lá, não. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Nessa minha... Faminta missão. Mais moedinha. Vem cá, carinha. Será que dá pra eu te comer? Dudu? Vem cá, Dudu. Bonitinho. E aqui também dá pra colocar skins, né? Eu não sei como ainda, mas eu vou descobrir. Parece que dá pra colocar skins. Ops. Dá pra eu comer esses dois, cara. Se eu conseguir... Estão fugindo muito. Ih, o cara ficou maior que eu, caraco. Aí não dá. Aí é ruim. Vai, vai, vai. Quanto maior você vai ficando, mais lento vai ficando. É um saco isso, né? É tenso. Cuidado com os vírus. Não vamos ficar viróticos. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa, Dudu ficou grandão. Minha nossa senhora, que bolotão. Zumbi Gamer BR. Beijo pra você aí. Caraca, mano. Será que tem algum inscrito meu aqui? Se você jogou aqui comigo essa partida aqui, deixa nos comentários aí. Me diga o seu nick. Pra ver se eu lembro. Ixi, Mario tá alimentando os surf gamers ali. Tá alimentando pra ele ficar grandão. Ai, meu Deus. Eu precisava dessas bolotas aqui. Me dá, me dá, me dá. Não. Eu preciso ficar grandão. Não, 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 não. Vem cá. Arte, me... Arte, me... Não, foi comida. É, galera. Vamos jogar mais uma vezinha básica aqui. Vamos ver esse Capture de Flag aqui. Pera aí. Parabéns, você alcançou nível 3. Muito bem. Vamos ver aqui o Capture de Flag. Pra ver como é que é. Beleza. Ganhei 50 moedinhas a mais aí. É isso? Então tá. Vamos ver como é que é isso. Começando aqui novamente. Nós temos uma pequena célula. Em busca de DNA. Pra ficar gordinha. Vamos lá. Vamos comer DNA pra ficar gordinha. Bem gordinha. E ficar bonitinha. Come, 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 come. E o barulho lá nos fundos. Ô, vida. O que é essa bandeira? É pra eu capturar? Não, essa bandeira é a minha. É a minha cor. Não é isso? Provavelmente. Eu tenho que capturar a bandeira dos outros. Azul. Tá bem aqui, ó. Tô vendo pelo mapa lá em cima, galera. Agora que eu entendi. Eu tenho que ir lá pro azul. Só que deve ter umas bolotonas lá no azul, hein. Aí as bolotonas devem estar protegendo a bandeira. Ou então eu tô jogando aqui sozinha, cara. Porque realmente eu não tô vendo nenhum player. Ó, capturei uma bandeira. É. Eu acho que nesse modo aqui não tem ninguém jogando. Tô sozinha realmente. Mas assim, é bom pra eu mostrar pra vocês como é que funciona. Quem sabe a gente junta a galera toda pra jogar. E... E vai ser mais interessante, né? Aí cada equipe... Capturei três bandeiras para ganhar. Três bandeiras eu tenho que capturar. É, se eu achar outra bandeira, né? Vai ser bom. Tem como sair? Eu quero morrer. Eu me separei. Ó, você dá dois cliques e se separa, galera. Olha só que massa. Aí depois tem que se juntar. E pra se juntar, você vai chegar aqui na borda do treco. Aqui assim. Vai se apertar. Quer ver eu morrer? Vou morrer. Vou acabar morrendo nessas células viróticas aí. Ó lá. É assim que você faz. Pra se juntar de novo. Vamos na borda de baixo aqui. Vamos apertar. Aperta, 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 aperta. Isto. Muito bem. Ok. Então... Bora sair desse modo. Eu quero sair, mano. Quero sair. Me tira daqui. Eu quero sair. Eu preciso sair. Ok. Saímos lá do Capture The Flag. Não tinha botão de sair. Não sei qual botão de sair. Tive que fechar. Voltar novamente. Mas enfim. Guerra de Clã não tem o Clã. O jeito é ir no Free For All de novo aí. Tentar ficar entre as primeiras posições. É a última partidinha que eu vou jogar aqui no vídeo pra vocês. E a gente finaliza tudo depois. Olha a moedinha ali. Não posso desperdiçar moedinhas. Porque as moedinhas são muito importantes. Eu gosto muito de moedinhas. Ok. Eu não tô nem no Rank. Eu não estou no Rank ainda. Porque eu sou uma pequena célula comedora. Nós temos que comer bastante DNA. Aqui pra ficar bem gordinho. E tentar entrar no Rank. Eu tava em sexto lugar naquela outra partida. Se não fosse aquela bolotona. Eu não tinha conseguido ficar no Rank. Mas infelizmente. Opa. Mais moedinha aqui. Epa. Vem cá. Vem cá que eu posso comer vocês dois. Vem. Vem. Pode não. Não foge. Vem cá. Ai não. Eu vou ser comida de novo. Não Lobito. Não me come cara. Não. Por favor. Ih. Tem bolotão aqui. Tem bolotão. Moedas. Bolotinhas e bolotões. Sim. Meu Deus do céu. Se separou o tom. Pra tentar fugir né. Ele se separou. Pra ficar um pouco mais veloz. Mas é uma faca de dois legumes né. Que nem diria os mamonas. Você pode se dar bem. Como pode se dar mal também. Sai bolotão. Sai bolotão. Não. 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 Caceta. Ok. Ok. Tudo bem. Me comeram. Não teve jeito. Primeira partida foi melhor né. Bom galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Quem quiser jogar mitoses comigo. Me adiciona lá na Steam. Só que eu preciso dar uma reorganizada lá na Steam. Porque eu acho que tá sem espaço pra adicionar novos amigos. E faz tempo que eu não gero insígnia. Então eu não consigo mais espaço para adicionar amigos. Tá. Então. Depois eu vejo isso. Beleza. Então galera é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.